E aí galera, beleza? Aqui é o Pedori e sejam bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje trazendo mais um episódio de FNAF AR Sim, eu tô gravando esse episódio logo depois de ter terminado outro, porque eu sou assim Enfim, nesse vídeo vamos pegar mais alguns animatronics Mas eu vou dar umas coisinhas modificadas aqui Que eu não sei se você tá vendo, eu só entro nesse jogo pra farmar Eu tô com 76 mil peças e mais de mil remnant Então vamos dar uma separada aqui pra eles Vamos colocar uns 400 nesse Ô caramba, eu tô clicando errado Na Mango vamos colocar mais um pouquinho Aí, sei lá, 300 No Foxyzão, vamos colocar uns 300 e pouco também E eu tô clicando errado porque eu tô acostumado com a versão antiga Essa versão nova eu ainda não acostumei E pronto, eles estão com bastante remnant, não sei se você viu ali Eles tem muito, o Foxyz tem 3.500 Enfim, no episódio passado, se você não viu, conseguimos isso aqui galera Essa skin topzera, meu Deus, essa aqui é muito da hora Parece um pouco eu né gente, branco Enfim, gostei pra caraca dessas skins aqui Enfim, eu tô falando muito enfim No fim do episódio passado eu falei muito enfim E no começo desse eu também tô falando muito enfim Mas bora ver aqui os animatronics Que a gente vai encarar hoje pra morrer Pra morrer Não esperem que eu vou vencer, é pra morrer mesmo Eu sempre foco em pegar os que tem mais de um gente Porque né Vamos pegar Magician Mango Dois dela A Ballora que eu não enfrentei ainda Dois dela Dizem que ela é muito difícil Eu tenho certeza que ela vai ser muito difícil mesmo E dois da Broiler Baby Que eu não sei como essa funciona Não faço a mínima freaking ideia Como ela funciona Bom, já tá a Ballora aqui, bora Vamos ver quanto é o nível dela É o máximo É, eu já sei que vai ser impossível Gente Meu Deus Eu não conheço a mecânica, cara Como é que funciona isso? Quem, 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 quem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como assim, velho? Ainda não entendi, gente Morrei Nossa, isso é difícil Eu já entendi mais ou menos como funciona Tem que tirar as bichinhas quando ela sobe E eu não posso atingir o máximo de barulho Senão a Ballora ataca Não, não dá medo Porque É, quando eu atingi o máximo Morro E é difícil Muita coisa Não espere que eu vá conseguir Eu só Tô vendo como é que é Mas a mecânica é legalzinho Não sei se tem que usar a lanterna também Eu tava usando a lanterna É sério que ela me mata Se o dela chega ao máximo também Gente, confesso que eu não entendi A mecânica da Ballora É muito complicado E eu sei que as pessoas sofreram nela também Então deve ser isso mesmo Deve ser complicado assim Enfim Cadê os próximos Bem atrás de mim Bora Magician Mango É máximo também Não esperem que eu vá conseguir nenhum desses Porque Eles são tudo Ai meu Deus Máscara não Tudo que tem mecânica com máscara Eu não consigo gente Eu não consigo Os que tem mecânica com máscara Eu sou lerdo Eu sou lerdo demais Tá acontecendo O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Eu não entendi nada Era pra eu fazer o que? Eu não entendi Eu não entendi nada Eu fiquei bugado Eu não sabia que pertão Que pertão botar Beleza Que botão apertar É não tem bagulho de choque Mano Como assim? O que eu tenho que fazer Quando ela corre Pra frente de mim Que eu não tenho bagulho de coisa What the heck Botar máscara talvez Vou tentar Ela não consegue o assunto inteiro Não dá nem pra saber onde ela tá Também não tá cheio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá acontecendo 3, 2, 1 O que? Não entendi Eu não entendi Eu não entendi O que era essa contagem Regressiva Ah mano Dê esse bagulho Que bota as mecânicas Que você fica boiando Gente Me ajudem nos comentários Vai dizendo aí As mecânicas Desses bichos Porque eu não sei Qual é a mecânica deles Eu só morro Porque eu não sei Entendeu? Mas enfim Bora aqui Cadê a baby? Cadê a coisa aqui? Aqui a bicha Bora nela Deixa eu ver qual o volume dela é Máximo Mano É tudo o máximo Vê Cês bosta? Vão lá Pelo menos Não tem máscara Obrigado Já é um progresso Tô botando o dedo na frente Pode ser bom Fazer o dedo na frente Não gosto Não gosto Cadu lá na minha câmera Olá Tudo bom? Droga Mano Não deu pra virar 5, 4, 3, 2, 1 Eu sou muito ruim Eu não fui feito pra isso Feito pra jogar joguinho de plataforma É isso que eu fui feito Agora joguinho de plataforma, isso aqui deu Eu consegui desviar uma vez E aí... Caraca, vagabumba Eu não sei onde ela tá, que merda, velho Eu odeio como isso acontece Não faz ideia onde ela tá Não Perdi Eu não sabia onde ela tava, velho Eu não sabia Vagabunda Vagabunda Eu não sabia onde ela tava Eu vou tentar mais uma vez ela só Mas eu sei que eu vou morrer Deixa eu ver se tem bastante dela ainda Porque se não tiver muito, eu não vou tentar não Deixa eu ver Eu tenho muita animação Vocês tão vendo, né, gente? Eu tenho muito Tem pra caramba Ah, tem um monte dela Vamos mais uma dela E aí eu tenho que pegar algum desses que tá no mapa E joia Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê É muito zoado, velho É muito zoado Eu já tô gastando todas as baterias que eu guardei em farmando Dentro Fica quieta, baby Fica quieta Peguei Peguei Oh, yeah, baby Literalmente Peguei, caramba Oh, yeah, maluco Peguei Nossa, foi um pouquinho intenso isso aqui, mas Cara, não foi tão difícil ainda mais porque ela veio de primeira, tá ligado? Eu tava preparando já pra me esquivar, mas ela veio e me surpreendeu, veio rápido Enfim, já ganhamos o desse vídeo, né? Vamos ver o dos pessoal aqui, vamos ver o que tem no radar Tem umas dicas, tem um bone de chocolate Ballon Boy Como assim Ballon Boy, velho? Ah, um Ballon Boy com a skin do bone de chocolate, tá beleza, né? Faz tanto sentido quanto a minha vida Vamos lá, Ballon Boy, tá? Meu Deus, o que que é isso? Fez dano aí, mano? Olha a bunda, vai ficar me zoando Faz isso não Faz isso não Não zoa minha tela, por favor aí Para com isso! Vou falar que não ele zoa Esse foi de todo sentido, só que não Olha o que que faz esse Ballon, mano Meu Deus, ele gosta de bugar minha tela, hein? Eu vi ali, eu vi, eu vi Coroca! A gente faz mau barulho Sai daqui Para! Nossa, mas o bone tá uma bugadaça Olha o Steve, olha lá Steve Meu Deus, ele tá por aqui, mano Para! Eu vi você aí Te peguei, trouxa! Oh, yeah! Ó, te peguei dois, tá ótimo! Tá ótimo! Peguei peças, mais peças, mais resíduos Coisas Stuff Vendo stuff Ótimo, cara Eu adorei essa atualização Porque o bicho não fica vindo na tua cara assim Do nada, tá ligado? Você pode escolher se quer enfrentar eles ou não Adorei isso! Enfim, pessoal Acho que eu vou botar eles para coletar um pouquinho Porque... Eles precisam coletar Será que adiciono mais? Não, vou utilizar a mesma coisa, gente Vamos coletar um porquinho aí Não um porquinho, mas um pouquinho De peças e vou continuar farmando Para poder trazer sempre vídeos bons Entendeu? Mas, bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos É muito mais difícil que parece Eu sofro muito mais do que parece Para gravar E para pegar esses bichos Eu sei que vendo parece que é um pouco fácil Mas eu sofro demais aqui, gente Enfim, seu like é muito importante Seu feedback é muito importante Vejo você no próximo vídeo Valeu, falou e... Fui! E aí Tchau Tchau